Toda mãe merece respeito e admiração e nada melhor que retribuir todo carinho com um presente especial da Casa da Homenagem. Presentes personalizados, placas de homenagens, gravação em aço, madeira, vidro e acrílico, brindes finos e muito mais para tocar o coração de quem você gosta. Casa da Homenagem. Faça-nos uma visita. Rua Duque de Caxias, 95, esquina com Cipriano Del Fávero. 3214 9040.